Hoje finalmente eu vou me vingar do Brenner por ele ter me feito passar pela noite mais assustadora da minha vida Olha só, ele tá bem ali no quintal de casa regando as plantas e tomando água Mas já conto com a previsão do tempo que eu vi aqui no meu celular Hoje tem simplesmente 90% de chance de chuva Meu objetivo é fazer com que o Brenner fique preso lá fora no meio dessa tempestade que está por vir A primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir que o Brenner não consiga entrar pelas janelas Quando perceber que todas as portas estão fechadas É, acho que essa daqui é a última Amor! O que, meu bem? Eu espero que você tenha um guarda-chuva, tá? Porque não são só as plantas que vão ser molhadas Hã? Não, não Você não faria isso? Não, não, não! Abre essa janela, amor, você sabe que vai chover É, eu acho melhor você encontrar um lugar pra se abrigar, tá? Porque essa chuva parece que não vai parar tão cedo Não, não Mano, eu tenho que dar um jeito de entrar em casa Tentei abrir várias janelas da minha casa Tentei abrir a janela do quarto Tentei abrir a janela da cozinha Mas todas elas estavam trancadas Até a porta eu tentei abrir, mas também estava trancada Ai, sério, eu desisto Não tem como entrar em casa E se ao invés de tentar ficar abrindo a janela e a porta Eu fizer com que a Natália abra pra mim Já sei Ó, a Natália tá feliz lá dentro de casa Com o aquecedor, com a energia, com luz Mas se eu desligar a energia da casa inteira Ela vai acabar tendo que sair de casa pra vir aqui e ligar a energia de novo Vamos desligar aqui então? Beleza Agora é só esperar ela vir aqui fora pra tentar ligar a energia de novo E eu consigo entrar em casa Ué, a televisão desligou Peraí Se o Breyer acha que eu preciso de energia elétrica Ele tá muito enganado E aí, ficou sem energia lá dentro, foi? Ó, se você tá achando que desligando a energia eu vou abrir a porta Você tá muito enganado, tá? A bateria do meu celular tá 100% Inclusive, dali sempre que eu vou continuar assistindo a minha série Não deu certo o meu plano, mano Mano, eu tava pensando comigo A Natália se preocupa muito com os cachorros Então, eu posso simplesmente usar isso ao meu favor Amor! Amor! O que você tá plantando agora? O que foi agora? Amor, os cachorros desapareceram Você tem que vir aqui me ajudar a encontrar eles Ah, você tá achando mesmo que eu vou cair nessa, meu bem? É sério, amor Eles estavam aqui comigo agora E de repente eles sumiram Meu bem, você acha que eu não sei que eles foram pro pet shop tomar banho? Como que você sabe disso? É porque fui eu que levei eles pro pet shop, né, meu bem? Ah, dá licença Eu vou continuar assistindo a minha série Ah, não, mano Meu plano deu errado de novo Algum tempo depois Ai, mano, eu desisto Sério Ela tá lá dentro Quentinha Assistindo uma série Pera Se ela tá assistindo uma série Ela vai querer com certeza comer algumas guloseimas enquanto assiste a série Boa Tive uma ideia Beleza, rapaziada Cheguei aqui no Mercadinho Inteligente E de cara a gente já consegue ver várias guloseimas Vou pegar algumas aqui Que com certeza a Natália vai ficar com vontade de comer Enquanto assiste, né, a série dela Vou pegar várias, mano Ai, ai Amor Vem cá O que que foi agora? Olha só Se você abrir a porta Você pode ficar, ó Com tudo que eu comprei pra você Ó Várias coisas pra você assistir sua série O que que você acha? Hum, não, obrigada Não deu certo de novo Depois de muitas tentativas mal sucedidas Rapaziada Eu tava dando uma andadinha aqui fora Pra encontrar alguma coisa Que me faça entrar dentro de casa E olha o que eu encontrei O drone Eu tinha esquecido que eu tinha feito uns voos com ele aqui na área externa de casa E acabei deixando ele aqui Eu acho que eu posso usar isso Pra tentar assustar a Natália Beleza, galera Eu já usei o drone aqui no canal Pra descobrir várias coisas Aninha, eu tô vendo um negócio diferente O que? Eu tô vendo um negócio diferente Mas o que? Não sei se vocês estão conseguindo ver, rapaziada Mas vocês estão vendo Que tem uma coisa parecida com uma portinha aqui Olha isso, mano Como assim? No meio do nada? Tem uma portinha Uma portinha com uma escada Que leva pra uma portinha, tá ligado? Meu Deus Aninha, será que tem alguém morando nessa portinha? Será que é por isso os barulhos? Não tô acreditando Tem essa possibilidade Beleza, mano Vamos fazer assim Que isso, amor? O que? Tem alguém em casa Como assim tem alguém em casa? Tem alguém bater nessa casa Pela janela do banheiro Como assim, meu bem? O cara tá aqui, ó Me viu Entrou Olha lá Meu Deus Sai daí Fechou Fechou a janela Mano, não faz sentido Tem umas coisas aqui no telhado Calma Como assim? Pera, eu vou passar pro outro lado da casa Pra ver o que ele tá fazendo Ele deve sair pelo quarto Tá, pera, eu vou descer Olha lá Ele tá no quarto, amor Ele tá no quarto Eu tô vendo ele Meu Deus Sai daí Tá tentando derrubar o drone Ah, como assim, meu bem? Não sei Ó, entrou Tá fechando ali a portinha Amor, ele tá dentro do nosso quarto, amor Ai, meu Deus E a morinha? Olha lá, tá dentro das cortinas do nosso quarto A morinha deve estar lá dentro com ele Mas a morinha tá assustada Não deve estar fazendo nada Pra onde que ele foi, mano? Pra onde que ele foi? Tem alguém no parquinho, mano Olha isso Do nada Como é que essa pessoa apareceu ali? Eu tirei o olho por um segundo do... Da tela do drone Meu Deus Meu Deus É o palhaço É o palhaço E viu o drone Mano, o drone tá alto pra caramba Como é que ele viu o drone? Ele tá tentando... Vamos seguir ele, mano Vamos seguir Vamos ver o que esse palhaço tá fazendo Ele tá usando uma roupa toda branca Estranha Olha isso E tá correndo Agora tá correndo do drone Tá tentando correr do drone E o parceiro eu te vejo em todos os lugares que você for, mano Eu tenho um drone, tá ligado? Olha lá, tá tentando esconder atrás o brinquedo Não vai se esconder não Ó, olha lá, olha lá Viu o drone mesmo, mano O que você tá fazendo no meu parquinho, hein? Mano, esse palhaço tá muito estranho, velho Tá correndo pra lá e pra cá, tá ligado? Tentando fugir do drone Olha lá, olha lá Entrou atrás da árvore Entrou atrás da árvore Foi esperto? Foi esperto, mas não vai dar não Vai pra onde? Pra outra árvore Calma que tá difícil de controlar o drone aqui Ih, entrou embaixo da árvore Tá, mas se ele sair dessa árvore Eu vou ver ele, entendeu? Não tem como ele ficar embaixo dessa árvore pra sempre Mas dessa vez eu vou usar pra descobrir o que a Natália tá fazendo agora Querida, mano Vamos chegar aqui Vou tentar chegar na parte da frente de casa Deixa eu dar a volta Tá, vamos ver se tem alguém aqui no quarto já Ó, ó quem tá ali embaixo A Morinha já tá ali embaixo, mano Oi, Amorinha O que ela tá fazendo, mano? Deixa eu tentar chegar perto Ela tava assustada uma vez Ó, a Natália tá ali na cama, inclusive E a Morinha aqui fora, mano Ah, será que a Morinha viu o drone? Eu acho que a Morinha já viu o drone, mas a Natália não Deixa eu ver se a minha Morinha vai ficar assustada Eu acho que não fica mais Eu tô conseguindo fazer ela acostumar com o drone já A Natália tá ali, ó A Natália tá na cama, mexendo no celular, mano Como ela tá sem energia Ela não consegue ver TV Mas pelo menos ela consegue ficar assistindo o celular dela, entendeu? Porque tem a bateria, pelo visto Deixa eu ver Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais perto Talvez ela se assuste com o drone e, sei lá Saia correndo de casa Vamos ver Chegando um pouco mais perto Beleza Mano, o que será que ela tá fazendo? Ih, me viu Me viu Me viu Oi Tudo bem? Uh Calma, calma Mano, o que ela tá fazendo? Ih, ela pegou um negócio Sai, sai, sai Não, quase que ela acertou o drone, mano Ela tá tentando acertar o drone E aí, vai fazer o quê? Não, corre não Você não vai conseguir ficar correndo, não Ih Ó, ó lá Entrou Ó lá, vai começar a fechar a porta Ah, mano, sabia que ela ia fazer isso Fechou a porta Pra que que vai fechar a porta? Ó lá, fechou cortina também Eu ainda consigo ver ela Peraí, deixa eu ver a vela pela outra janela Ah lá, tô te vendo pela outra janela Ih, 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 ih Ó, tô tentando acertar o drone ainda, mano Que isso? Fechando, fechando a janela Beleza Beleza Ó lá, fechou a cortina Mano, eu acho que ela vai sair do quarto Eu acho que ela vai sair do quarto Deixa eu ir pra outra janela Pra ver se ela vai sair do quarto mesmo Beleza, eu tô chegando aqui Ó lá, ó Aquela porta ali em cima, ó É a porta do quarto Ou seja, teoricamente Ela vai sair ali, né? Ou não Será que ela vai ficar dentro do quarto? Com tudo fechado, mano? Vai ficar tudo escuro E tá sem luz ali em casa Tá sem energia Eu desliguei a energia toda Ó lá, ó lá, saiu Saiu Oi, tô te vendo ainda Ela não sabe o que fazer, mano Ela tá vendo o drone Pelo lado de fora da janela Mas ela não sabe o que fazer Tá, tá descendo as escadas Eu acho que eu vou conseguir ver ela lá embaixo Nas escadas, ó É isso Ó lá, ó lá Apareceu Uh Tá difícil de ver, mas ó Ela tá ali embaixo, tá vendo? Mano Saiu correndo Eita Amor, amor, amor Esqueça o trolagem Tem um drone me espionando pela casa inteira Sério, meu bem? Tá te espiolando pela casa inteira? Ele tá me espionando Você precisa espantar ele agora Claro, meu amor Abre a porta, então Que eu vou te ajudar Abre a porta? Tá, vem logo Vem Vem, vem, vem Claro, vou Vamos lá Olha só, meu bem Ele tá bem aqui, ó Cadê o drone? Cadê ele, amor? Ele tava bem aqui Ah, meu bem Pra cima de mim? Não, eu tô falando sério Ele tava aqui Ele tava aqui agora Ué, mas Como será? Será que a pessoa tava com o drone aqui? Será que ela tava usando um controle igual? Pera aí Era você o tempo todo? É lógico que era eu Eu não sei se você percebeu Mas eu agora tô dentro de casa Não! 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 Tchau! Legenda Adriana Zanotto